Bom dia, cuidadozinho hoje, vamos fazer o reconhecimento do Pro, vou encontrar com a Sunny aqui em Rio Dourado, eu vi o pessoal da equipe aqui, tá aí pra trás aí, então vamos embora, parte o pedal Domingão. Tô chegando aí, tô indo lá agora, tô indo lá agora. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Que amado! Que amado! Self-help Again Not that truth you're having danced But if I tell you now the sun dies out Cause i can only give you my heart Quando as escolas começam a partir Espero que eu vejo você do outro lado A storm está chegando, mas eu estou preparando I'll be gone for a while, but don't be scared Right now, I don't know if I'll ever arrive Where the grass is when we're still alive I hope I'll see you on the other side I know that I'll be paying for the ride Into the black hole Sing for my soul Through the black hole I'll be going for 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 the black hole Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí